Rapaz, agora a mão dove, isso aqui é... Isso aqui e esses dedos do pé, pra segurar. E segurando um pézinho ali. E por que pé agora? Primeiro pé, é o primeiro pé. O pé é... Ah, eu queria fazer o... Depois eu percebi... E aí, vai desistir? O pé... Caraca, né? Desistir não, né? Você tem que ir no... O nosso professor aí. Você tá indo no ar, vai cair? Boa, né? Se ver, agora tem que descer. Tem que acertar, vai? Com certeza! Ele já tá achando o rio ali. Meu Deus! E aí? Aê!